É de uma flor, uma ponta. Uma flor? É. Você lembra dos nomes? Uma erva boa. Uma erva boa? Anniose Up Youngers, como estão vocês? Bem-vindos ao meu canal. E hoje, convidado super ilustre, especial, Papai Catra. Como é, Young? Bem-vindo aí ao canal. Finalmente consegui marcar com ele. E, óbvio que é hipnose, né? A galera gosta muito de hipnose. A galera quer ver todo mundo sendo hipnotizado. Voltamos com a programação normal do canal. Vai ter vídeo toda semana. E hoje, hipnose com o Mr. Catra. Como eu falo em todos os vídeos, antes da hipnose, acontece um processo. Onde eu conversei com ele. Eu faço uns exercícios de concentração. Que ele foi bem pra caramba. Aí depois a gente começa a gravar. Não é uma coisa que acontece do nada assim, né? Teve um processo. Tem uma preparação pra tudo. É. É maneira. E é legal, né? É legal. E é legal. É legal. Sempre bom reforçar que é pra você ativar as notificações. O sininho que fica lá no celular, se você assiste pelo celular. Mas ativa as notificações, senão não chegam os vídeos novos. Beleza? Se você é novo no canal, se você tá visitando pela primeira vez, se inscreve no canal. Pra receber mais vídeos de mágica, hipnose, entretenimento. E é isso. Bom, Katra. Então senta aí com os dois pés aí no paralelo. No chão. Tá bom. Tá pronto? Concentrado? Legal. Relaxado? Tá bom. Olha só. Eu vou instalar o dedo. Vou subir a mão e instalar o dedo. Você volta aquele estado de relaxamento e sentindo bem, tá bom? Inspira. Três, dois, durma. Isso. Relaxa completamente. Vai voltando aquele estado de relaxamento. Isso. Vai soltando, relaxando os músculos. Seguinte. A partir de agora, pra começar, o seu nome artístico, Mr. Katra. O seu nome artístico, ele simplesmente desaparece da sua mente. E vai embora. Olhos abertos. Tá sentindo bem? Legal. Relaxou? Explica aí pra galera qual é a sensação da hipnose. Eu gosto de perguntar porque cada um sente alguma coisa. Pô, a sensação da hipnose é aquela madorna do sono. Aquela que você tá quase dormindo, mas não dorme. É, ele tá me ouvindo. É, você tá escutando tudo. Sabe quando você tá naquela madorna do sono, mas não dorme. Você tá acordado, você não tá dormindo. É, verdade. Tá ligado? Porque você continua me ouvindo o tempo todo, né? É. Beleza. Ah, tem uma coisa. Que número é esse aqui? Dois. E esse aqui? Cinco. Tá. E esse? Dez. Qual que é o seu nome de verdade? É Wagner. A galera sabe, né? Sabe. Que é Wagner. E seu nome artístico, qual que é? Que sumiu. Qual que é o seu nome artístico? Meu nome é Wagner. Esqueceu? Esqueceu? Eu tava lá que o pessoal me chama de vermelho, né? Negão, caramba. Não sai, sumiu. Você lembra? Não sai, né? Não sai. Qual que é a sensação? Não é estranho? Sabe que você... Você quer falar de alguém, você sabe qual é esse aqui que alguém tá com o nome na ponta da linha e não consegue falar. Sei. Tá na ponta da linha e não consegue falar. Ai, caramba. Não sai? Não sai. Não sai? Então faz assim, ó. Você vai apertar a minha mão, você vai ver ele voltar simples, claro e direto, ó. O nome volta. Qual que é o seu nome artístico? Meu nome é Catra. Catra. Foi difícil, né? Tinha sumido? Mas por quê? Mas por quê? É o estado da concentração. É, o estado do relaxamento que eu te dou o controle pra sua mente, não é o que faço nada. Eu sempre falo que é a pessoa que controla tudo e a pessoa consegue entrar no estado onde ela consegue realizar coisas que sozinha ela não conseguiria. Agora, eu vou tocar na sua testa, é só se concentrar, você vai sentir que só de lembrar daquele estado de relaxamento, você vai voltando pra ele e muito bem, vai relaxando. A partir de agora, toda vez que você apertar minha mão direita, você vai ficar com vontade de rir, mas rir muito, é muito engraçado. É como se tivesse te contado a piada mais engraçada do mundo. E depois disso, quando eu tocar na sua mão esquerda, você vai começar a sentir um cheirinho ruim, um cheiro estranho, um cheiro ruim, que é, parece de esgoto, de peido, não sei, mas não é a ponto de vomitar. Então, você sente nojo da minha mão, sente nojo da minha mão e sente cheiro ruim. Olhos abertos. Relaxou de novo? Tô, tido. Você viu, não precisa estalar o dedo nem nada, é só de você lembrar daquele estado, você volta àquele estado de relaxamento. É bom, né? Acho tudo bom. Relaxante. Tá, olha que legal. Primeiro a mão direita ou a mão esquerda? Escolhe uma das mãos. A direita. A direita, aperta aqui, ó. Você vai sentir ele vindo a qualquer momento agora. Quanto mais você aperta, mais forte fica. O que é isso? O que que acontece? É um riso involuntário. É involuntário, mas sem motivo assim? Nossa, é muito diferente, né? O estado que ele fica, agora fica todo calmo. Serião. É legal, né? É legal, né? É o controle da mente. O que você mesmo controla, não eu. Mas dá a mão esquerda pra gente ver. Vamos ver se você sente alguma coisa. Que coisa horrível. O que que você sente? Nossa, que cheiro horrível, mano. Você sente cheiro de quê? Pô, mano, cheiro de carne. Cheiro de carne. Carne. Cheiro de podre. Podre. Tinha um esgoto? É esgoto? É. E 0 a 10, qual é o nível desse cheiro? Ah, mano, é muito forte. Quase 10? É um cheiro forte. Forte e intenso. Dá até meio dor de cabeça. Tá bom, olha só. Eu vou tocar no seu abraçador de cabeça, sabe? 3, 2, 1. Você sabe aquele cheiro, mano? Dá um cheiro que dá até dor de comer. É um bagulho muito bom. Carnista total. Como é que é isso? Carnista? Como é que é isso? Você já sentiu esse cheiro alguma vez na sua vida? Já. Já sentiu? Lógico. Então, acaba pegando esse cheiro da sua memória e trazendo. Assim como dá pra sentir um negócio bom. Quer ver? Ó, fecha os olhos. Ó, vou tocar na sua testa. A sua mão esquerda agora não traz nem o cheiro ruim. A sugestão vai embora. Só vai trazer o cheiro de algo muito bom. 3, 2, 1. Olhos abertos. Beleza? Agora olha só que mão esquerda. Me fala que cheiro que vem. Sente. Que gostei da flor. Cheiro de quê? Ó. É bom? É cheiro de quê? Pô, cheiro bom. Cheiro de quê? Pô, cheiro de uma planta. Planta? É, de uma flor, uma planta. Uma flor? É. Você lembra dos nomes? Uma erva boa. Uma erva boa. Mas é bom o cheiro. É bom? Beleza, olha só. Soltou. Passou o cheiro? Legal. Passou o cheiro? Onde que que é? Ó. A erva da boa. A erva da boa? Mas é uma planta. Uma flor se carregava, não sei. Eu não sei. Meio viagem, meio negro. Te traz alguma lembrança? Me traz uma lembrança. Eu senti esse cheiro. Eu senti esse cheiro na Dinamarca uma vez. Dinamarca? Lá tem muita flor, tá ligado? No verão deles tem um gosto. Tinha muita flor, flor cheirosa, tá ligado? Mas era tipo de flor, primavera mesmo? É. Mas te marcou bem esse cheiro? Muito, porque a gente foi assentado e quando eu sentava tinha muita dança de flor e o papai batia um vento levinho, vinha aquele cheiro bom, tá ligado? Foi um bagulho muito bom, foi o cheiro mais limpo que eu falava pra falar, foi o cheiro mais limpo que eu ia sentir na minha vida. Ah, que legal, o cheiro mais limpo. É, o cheiro... Nossa, que legal, viu? Direto. Boa, amor. Muito bom. Tá, agora eu vou fazer uma coisa que eu tinha te falado que dava pra fazer. Mas lembra que a gente consegue trazer qualquer tipo de sensação? Não, vem com essas conversas pra cá, né? Não, tá bom. Tá bom, fala por aqui mesmo. Não, depois a gente faz lá pro final. Não, fala por aqui mesmo. Então a gente vai lá pro final. A partir de agora, você consegue falar com a voz mais aguda. Sua voz para de ficar grave, sua voz fica muito mais aguda. Olhos abertos. E aí, relaxou? Tranquilo. Sentindo bem? Tô, tô. Como é que tá se sentindo? Tá legal. Tá legal? Tô, tô. Não muda, né? Tá bem. Tá sentindo alguma diferença na sua voz? Não. Nenhuma? Não, meu coração é normal. Tá normal? Tô. Quer água? Quero. Água. Vamos guardar. Peraí. Ai, vai bebendo, vai bebendo. O que que é isso? É água. Então, segura o copo direitinho. Tá? Fecha os olhos. Seguinte, agora a gente vai trazer o sabor de refrigerante. Aquele último refrigerante. Aquele refrigerante preto, cheio de gás. E você vai sentir o sabor e o cheiro do refrigerante. Você vai enxergar ele no copo também, sentir o gás e tudo. Olhos abertos. O que que é isso aí no copo? Hã? Nossa, agora é Coca-Cola. É? Cheira aí pra ver. É? Coca-Cola. É? Você sente o gás? É. É bom? É bom. Bom? Sobrou bastante Coca-Cola. Deixa eu pegar mais Coca-Cola aqui. O que é isso? Mas vem cá. É. O que é isso? O cheiro de Coca. O gosto é de Coca. Mas o que? Mas não é Coca. Por que? Como não é Coca? Por que? O que que tá diferente? Pô, tá mais claro. Tá com gás? Não, com gás tá, mas... Fecha os olhos. E agora a cor fica exatamente igual da Coca. Olhos abertos. Que cor que vai agora? Agora sai a cor de Coca-Cola. É, muito bom. Mas tem aquela outra bebida que você falou pra mim que você gosta, não tem? A de mel? Tem. Tá, fecha os olhos. A partir de agora eu vou tocar no seu ombro. Essa bebida vai estar com sabor, cheiro e cor. Igualzinho daquele de mel. É muito bom. Aquela bebida de mel que você gosta. Olhos abertos. E aí, cara? Qual é a cor? Nossa. É o quê? Cheiro de mel. Melzinho? Ó. É? Vou ter que levar isso pra balada. Fico rico. Fico. Fico. Fico aí, gente. Levar isso aqui. Boa. É bom? É. Ó, esse último gole, fecha os olhos. Ó, agora a gente vai misturar um pouquinho de energético que você gosta. Essa bebida de mel junto com energético. Muito bom. Olhos abertos. E aí? Tava puro? Não, bom. Tava com energético? Mano, que bagulho louco, né? Que sou consciente, é doido. É doido, é. É louco, né? É louco demais. Dá pra explorar muito mais coisa. Mas concentração, não sei o que. A concentração faz você sentir o gosto. Tudo sugestão. Você falou aquela hora. Tudo sugestão que entra no subconsciente e o subconsciente reproduz. Louco, né? Ó, a gente já explorou amnésia. A gente explorou o sabor, o cheiro, né? Então é olfato, paladar, visão também. Que você viu a cor da coca, viu a cor da bebida. E o outro é tato, né? Ah, é verdade. Então a gente pode fazer algumas experiências de tato. Lembra daquelas colas? É louco, né? Cara, isso aqui é louco, mano. Como foi, parceiro? Eu acho que veio a coisa errada. Carteira vazinha, tá, 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 tá. Carteira vazinha. Carteira vazinha. Carteira vazinha. Carteira vazinha. Carteira vazinha.